E aí galera, beleza? Mais um gameplay aqui no canal, dessa vez trazendo o Assassin's Creed Unity E dessa vez eu vou trazer um tutorial aí pra você que tá no jogo e tá precisando de dinheiro, né? Porque nesse Assassin's Creed a gente sabe que a gente consegue comprar, né? As armaduras e arma pro nosso personagem, né? E às vezes você tá precisando de dinheiro e não sabe conseguir Então esse vídeo aqui é pra você que tá precisando de alguma ajuda Muito glorioso o dinheiro Antes de começar o vídeo, já vou lembrando, deixa o like, galera Compartilha com o pessoal favorita Se inscreve no canal quem não for inscrito Vamos lá Bom, no jogo tem algumas maneiras de você conseguir dinheiro Uma delas é quando tá jogando normalmente pelo mapa, tem uns adversários, né? Os inimigos Quando você mata ele, você pode saquear ele Saqueando você ganha um pouco de dinheiro, mas não é muita coisa não Você faz esse recurso mesmo, mas pra pegar itens dos adversários Se você abrir o mapa, você vai ver que tem uns assaltos Os assaltos, eles são feitos pra você ganhar dinheiro Cada assalto tem sua dificuldade, igual a missão de campanha De companhia Você joga em cooperativa online com outro jogador Só que o prêmio aqui é dinheiro Então, é uma boa forma, e é bastante dinheiro É uma boa forma de você ganhar dinheiro rápido Também tem uns baús aqui no mapa Que tem uns baús vermelhos, que é os baús trancados Que você precisa ter a habilidade pra destrancar E tem uns baús comuns Aqui, ó Você só encontrar eles e pegar Outra dica também É aqui na base do Arnaud Do café Quando você desbloqueou o café Vai liberar aqui o estúdio do intendente O que que isso faz? Você vem aqui, ó E põe pra renovar E você renova essas partes aqui Quando você renova Você vai passar a ter uma renda dentro do jogo Ou seja, a cada 20 minutos Uma renda aqui vai ser depositada no baú Você pode a cada 20 minutos vir e colher E quanto mais você melhorar o café Mais vai render até chegar ao máximo E pra ajudar a render isso Tem os clubes Aqui, ó Clube social Que fica espalhado pelo mapa, né? Com ele espalhado pelo mapa Você vai, compra o clube Ele vai estar desativado Você compra ele E isso vai aumentar a sua renda Além de liberar Algumas pequenas missões Aqui, ó Tá vendo? Te dar dinheiro também É... Ó... Uma outra forma boa também De ganhar dinheiro Caso você tenha A DLC do Dead Kings É você ir pra DLC Por quê? Na DLC É... Ela dá muito dinheiro pra você As missões normais Da história da DLC Ela chegou a dar 20 30 mil reais Entendeu? 30 mil Dinheiro aí do jogo Pra você Gastar na sua equipamento Eu posso continuar juntando, né? E pra uma missãozinha Uma simples missão Ganhar 30 mil Tá bom É difícil Eu acho que nenhuma missão Da campanha Principal mesmo Tem esse valor E outra Além do... Das missões Tem os baús Aqui na DLC, né? Os baús da DLC Deixa eu ver se eu encontro algum aqui Ah... Só vai ter naranja Deixa eu ver se eu consigo pegar um aqui Por quê? Os baús da DLC Eles são muito bons também Eles... Se você tiver sorte Vamos ver se eu tenho uma sorte nesse aqui É uma grande vantagem de você fazer Deixa eu só olhar Nessa escrava O cara aqui Vixe, pegou o guardinha Que eu tenho que pegar ele Ai, eu estou de cima Estou de cima Estou de cima, defunto Achei, eu vou escapar Peraí, galera Olha o cara tá Sentando a bala aqui Ai, eu morreu Ai, eu morreu Olha o malher Ai, eu tenho uma outra Vamos ver O que nós pegamos Ah, esse aqui não vai dar muito não Porque é só level 1, né? Olha 2 mil Mas é um bom level 1 Os melhores mesmo São aqueles de nível 2 Então Se você tem DLC Vem pra DLC Faz a missão, né? E... Pega os baús E outra Além dos baús Tem esse aqui, ó Que é o moinho Se a gente fizer Provavelmente é pra liberar Essa área aqui Que eu estou, né? Hora que libera Ganha mais 10 mil Ou seja São mais 10 mil aí Na sua conta Você pode já juntar Mas uma coisa Que eu recomendo a você Fazer em primeiro lugar Um café Porque Tendo café Não vai tocar seno não Rapaz Porque se você tiver O café Fica mais fácil Porque enquanto você Tá aqui Na DLC Ou no próprio mapa Fazendo as missãozinhas Você Tá contando o tempo Ou seja Tá ganhando dinheiro Só tem uma questão Nada No baú Você Não pode Você não pode Deixar juntar mais que 3 Porque o limite é 4 Se Chegar Em 3 Você já Para de ganhar Ou seja E se você tiver Na DLC Você vai ter que sair Do jogo E ir para o mapa Normal Para depois Voltar para a DLC Você não pode Ficar na DLC E pegar o bom Isso que é uma desvantagem Que tem na DLC Então você tem que sair Da DLC E ir para o mapa Para o meu Certo gente? Então é isso Só mais um vídeo Aqui Tutorial Para quem está Precisando de dinheiro Para comprar as armaduras E armas Se inscreve no canal Deixa o like E é isso galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau, tchau.